A Bárbara está rindo à toa. Ela foi a ganhadora do Ford Ka a zero quilômetro da promoção natal premiado da CDL de Tubarão. Feliz e modesta a minha parte, eu acho que eu merecia, porque eu já compro aqui na cidade de Tubarão há muitos anos, né? Há mais de 30, 30 e poucos anos. Eu valorizo o centro, sabe? Eu compro mais aqui no centro do que em outro lugar, né? Na tarde desta quarta-feira, a CDL entregou a chave para a ganhadora. Foram 240 prêmios distribuídos com a promoção natal premiado. Ver a emoção das pessoas quando ganharam o prêmio é muito importante, né? Mostrando a transparência de como é que foi, a participação como é que foi, a gente fica muito feliz. A valorização do comércio é uma ajuda que o CDL faz para fomentar o comércio também, a movimentação. É uma brincadeira, no bom sentido, né? Mas valorizando as pessoas que são da nossa terra.